Então, pessoal, meu nome é Fábio Trindade, vou vir aqui para mostrar uma posição para o canal do JP. É uma posição que eu gosto de fazer bastante e fique ligado nessa aí. Então, eu já pego a lapela aqui, é uma posição que eu faço de lapela para quem dá para a guarda-cada, o Johnny vai levantar. Eu conecto a lapela por cima da minha perna aqui, então aí eu consigo segurar ele, aí eu vou puxar no joelho dele ali para posicionar o corpo dele de uma maneira, que eu possa botar esse meu joelho dentro e passar essa perna aqui por cima, que a gente chama de a guarda-cada. No momento que eu passo a guarda por cima, eu vou soltar essa mão aqui e vou direto na calça dele. Eu posso tentar finalizar na chave de panturrilha, para quem é marrom e faixa preta, mas eu sempre procuro a raspagem para ir para as costas. Mas como ele, quando pega um cara bem experiente, ele não vai deixar eu escalar para as costas, ele vai capotar da front row. Então, quando ele capota, eu já estou com a pegada lá na calça dele e aí eu vou botar esse joelho aqui dentro, tipo numa guarda-x. Agora eu vou ter que botar essa perna à esquerda, dentro aqui e vou para a leg drag. Bom, quando eu quero na leg drag, eu matei aqui o quadril dele, só faço completo na posição. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha posição para o canal do JP. Esse aqui é o meu aluno Johnny. Valeu. Valeu. Valeu.